Quando a chuva me molhar Pelas ruas vou andar Estarei pensando nela Estarei pensando nela Penso em tudo que passou A tristeza que ficou Eu estou pensando nela E eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Pensando nela Eu estou pensando nela Na, 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 na Penso em tudo que passou A tristeza que ficou Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Eu estou pensando nela Pensando nela, na, 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 na Não, na, 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 na Eu estou pensando nela Pensando nela Me magoa, maltrata e quer desculpa Me retruca, me trai e quer perdão Me ofende, me fere e não tem culpa Jesus Cristo Eu não sei quem tem razão Esse fogo, essa farsa, essa desgraça Me corrompe, corrói meu coração Há momentos que eu paro e acho graça E procuro e não acho a solução Gostei de abusar Tira a partida de mim abusar Me magoa, maltrata e quer desculpa Me retruca, me trai e quer perdão Me ofende, me fere e não tem culpa Jesus Cristo eu não sei quem tem razão Esse fogo, essa farsa, essa desgraça Me corrompe, corrói meu coração Há momentos que eu paro e acho graça E procuro e não acho a solução Tira a partida de mim abusar 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 Inovação Quero sorrir Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo A quem amei Pra quê Vou recortar O que chorei Não quero mais Não quero mais Saber de ti Não quero mais Vou me Recuperar Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo A quem amei Pra quê Vou recortar O que chorei Se uma frase Já não basta Pra dizer Tudo que sinto Quando bate um coração Pra evitar Os sofrimentos Não se deve nessa vida Se envolver Com a ilusão Se uma frase Já não basta Se uma frase Pra dizer Tudo que sinto Sinto Quando bate um coração Vai Lá, 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 lá Pra evitar Os sofrimentos Não se deve Nessa vida Se envolver Com a ilusão Não Quero mais Gostar ter de ti Vou me Recuperar Quero sorrir Quero sorrir Quero sorrir Esquecendo A quem amei Pra quê Vou recortar O que chorei Pra quê, pra quê, pra quê Pra quê Vou recortar O que chorei Pra quê, pra quê Vou recortar O que chorei O que chorei Quero sorrir Quero sorrir O que chorei Quero sorrir O que chorei Quero sorrir O que chorei A mercadoria, a vista do freguês Quem quiser legume, vai ter pra todo mês E a dona Xepa, com sabedoria Em data de quebra, amor e valentia Com qualquer tempo já de madrugada Arma a barraca pra vender na feira Tomate, graúdo, machixe, quiabo, cenoura e macaxeira Tomate, graúdo, machixe, quiabo, cenoura e macaxeira É pai e mãe de amor bem profundo De dois rebentos que botou no mundo A vida deles há de melhorar Dona Xepa, etinhosa, vai brigar Pois o trabalho quase não lhe cansa Nem mesmo a língua lá da vizinhança Ela trabalha até se arrebentar Dona Xepa não vai descansar Ela trabalha até se arrebentar Dona Xepa não vai descansar O filho doutor fazendo carreira A filha vivendo bem longe da feira Um sonho difícil, que coisa mais bela Parece enredo de uma novela O filho doutor fazendo carreira A filha vivendo bem longe da feira Um sonho difícil, que coisa mais bela Parece enredo de uma novela A mercadoria, a vista do freguês Quem quiser legume, vai ter pra todo mês E a dona Xepa, com sabedoria Ainda dá de quebra, amor e valentia O filho doutor fazendo carreira A filha vivendo bem longe da feira Um sonho difícil, que coisa mais bela Parece enredo de uma novela O filho doutor fazendo carreira A filha vivendo bem longe da feira Um sonho difícil, que coisa mais bela Parece enredo de uma novela O filho doutor fazendo carreira A filha vivendo bem longe da feira Um sonho difícil, que coisa mais bela Parece enredo de uma novela O filho doutor fazendo carreira Não me venha falar Na malícia de toda mulher Cada um sabe a dor E a delícia de ser o que é Não me olhe Como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca Notícia ruim Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você está Você faz Você quer Você tem Você diz a verdade E a verdade É seu tom de iludir Como pode querer Que a mulher Vá viver sem mentir Não me venha falar Na malícia De toda mulher Cada um sabe a dor E a delícia de ser o que é Não me olhe Como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca Notícia ruim Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você está Você é Você faz Você quer Você tem Você tem Você diz a verdade E a verdade É seu tom de iludir Como pode querer Que a mulher Vá viver Sem mentir Vá ver Você tem Eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As da vida, é mesmo assim Embora saiba que me tens Tão grande adoração Eu sigo a ordem E esta é dada por meu coração Neste romance existem lances sensacionais Mas te dá meu amor, jamais Mas te dá meu amor, jamais Mas te dá meu amor, jamais Eu não sei o que é preciso Pra deixar que o tempo afaste Um caso meu Quantas vezes a vaidade Escondeu tanta verdade Que eu sufoquei, que eu sufoquei Mas eu tenho que esquecer você E as marcas de uma vida Uma dor, uma saudade, mas Às vezes mal vivida Eu preciso esquecer você Não sei como fazer Mas eu tenho que esquecer você E as marcas de uma vida Uma dor, uma saudade, mas Às vezes mal vivida Eu preciso esquecer você Não sei como fazer As imagens repetidas Ansiedades reprimidas Você deixou E uma lágrima perdida Fez adeus na despedida Que eu não pedi Que eu não pedi Que eu não pedi Mas eu tenho que esquecer você E as marcas de uma vida Uma dor, uma saudade a mais As vezes mal vivida Eu preciso esquecer você Não sei como fazer Mas eu tenho que esquecer você Mas eu tenho que esquecer você E as marcas de uma vida Uma dor, uma saudade a mais As vezes mal vivida Eu preciso esquecer você Não sei como fazer Tem sido assim Minha sorte está marcada Dou muito de mim Em troca recebo nada A vida é luta Lutarei até o fim Não aceito ingratidão E nem que fale mal de mim Cada dia Que amanhece Que amanhece Agradeço a Deus Mesmo sofrando Preconceito entre os meus Tem sido assim Minha sorte está marcada Minha sorte está marcada Estou muito de mim Em troca recebo nada Em troca recebo nada A vida é luta Lutarei até o fim Não aceito ingratidão E nem que fale mal de mim Cada dia que amanhece Cada dia que amanhece Agradeço a Deus Mesmo sofrendo Preconceito entre os meus Eu quero dar amor E receber amor Entregar tudo de bom Que há em mim Eu quero dar amor Eu quero dar amor E receber amor Até minha existência Chegar ao fim Música Cada dia que amanhece Cada dia que amanhece Agradeço a Deus Mesmo sofrendo Preconceito entre os meus Eu quero dar amor E receber amor Entregar tudo de bom Que há em mim Eu quero dar amor Eu quero dar amor E receber amor Até minha existência Chegar ao fim Eu quero dar amor E receber amor Até minha existência Chegar ao fim Depois de caminhar sozinho Sobre pedras e espinhos Bem no meio do caminho Eu lhe encontrei Eu lhe encontrei Com muito amor No coração Trazendo a felicidade Que sonhei Eu gosto de você Eu gosto de você Preciso de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser Só seu amigo Depois de tanto procurar Depois de tanto procurar Eu consegui lhe encontrar Amor, estou feliz da vida Só em saber Com você O amanhã O amanhã virá Sorrindo E vou dizer Feliz baixinho Que eu gosto De você Eu gosto de você Eu gosto de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser só seu amigo Eu gosto de você Preciso de você Comigo Além do seu amor Eu quero ser só seu amigo Eu gosto de você Preciso de você Comigo Preciso de você 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 A CIDADE NO BRASIL Como nunca chorei na vida Porque precisava desabafar Chorei, tanta mágoa naquela hora Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Porque eu vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Porque eu vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Doravante eu vou cantar Se a tristeza voltar Dessa vez não demora Mas não me envergonho pelo pranto que chorei Porque pelo que eu chorei qualquer um também chora Chorei, como nunca chorei na vida Porque precisava desabafar Chorei, tanta mágoa naquela hora E a tristeza foi indo embora E a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Porque eu vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Porque eu vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Doravante eu vou cantar Se a tristeza voltar Dessa vez não demora Mas não me envergonho pelo pranto que chorei Porque pelo que eu chorei qualquer um também chora Chorei, como nunca chorei na vida Porque precisava desabafar Chorei, tanta mágoa naquela hora Que a tristeza foi indo embora Antes da derradeira lágrima rolar Chorei Chorei Porque eu vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Porque eu vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Para nunca mais chorar Chorei Porque eu vinha trazendo minha alma sentida Eu chorei pela última vez nessa vida Tchau 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 Tchau